As informações do Cruzeiro, o nosso Guilherme Pio trouxe mais cedo um conteúdo sobre o Merenteel, 26 anos, Cruzeiro querendo a contratação desse atleta que pertence ao Palmeiras, antes foi jogador do Defensa e Justiça, o Defensa e Justiça fez 9 gols em 20 jogos, 3 assistências, no Palmeiras foram 2 gols em 10 jogos, vamos ver se essa situação vai caminhar. Mas para falar também sobre o Matheus Itaú, uma tendência muito grande de acerto com o Cruzeiro, de encaminhamento até de anúncio oficial, quem sabe essa semana, vamos ver se vai acontecer, tem essa expectativa de 3 anos de contrato, 50% para o Cruzeiro, 50% para o Corinthians, com o Cruzeiro pagando o salário integral do jogador e o Matheus Itaú acertando por 3 temporadas com o Cruzeiro, quase foi atleta do vaiado ali da Espanha, vamos colocar assim, a holding do Ronaldo conhece, o Matheus Itaú, tanto que quase levou o jogador para o time espanhol. O Paulo André que está nas duas, está no vaiado ali, está no Cruzeiro também nesse trabalho no futebol, conhece bem o jogador, assim como o Pedro Martins, o diretor executivo do Cruzeiro. Uma outra informação sobre o Jorge, precisa ter também o empresário do jogador na história, para ter, quem sabe, uma situação evoluindo, de empréstimo ao Cruzeiro, o jogador tem contrato com o Palmeiras até 2025, bora esperar sobre essa situação, se vai evoluir ou não. Outra situação do Bruno Pacheco, será que vai caminhar para um acordo? Pode ser, pode ser que o Bruno Pacheco também, 30 anos, tenha experiência importante, o Cruzeiro tem o Marquinho Cipriano, emprestado do Chá, que está até o meio do ano, e tem o Kaique, jogador que vai subir da base, pode ter mais uma opção, Bruno Pacheco ou Jorge, para esse setor. Cruzeiro também, vou trazer informação sobre o Alain Periur, do Alain Periur, Cruzeiro fez uma sondagem sobre o jogador, para buscar o jogador, ali na reta final da Série B. Depois, um profissional também deixou o Cruzeiro, que estava conduzindo o negócio, o São Paulo já mostrou interesse no atleta, futebol carioca também, uma equipe fez sondagem pelo jogador, pode continuar no Cuiabá, ou pode deixar o time. Mas o Cruzeiro não vai contratar, pelo menos essa é a informação que eu tenho, que o Cruzeiro sai do páreo do Alain Periur, mesma situação do Wellington Rato, bem difícil, contratação do jogador, o Fortaleza querendo o atleta, os Emirados Árabes também chegou a fazer uma proposta legal, tendência que ele possa ser contratado pelo Fortaleza realmente, para a próxima temporada. E sobre o Lucas Romero, continuo com aquela informação, troquei uma ideia com o companheiro Lucas Collar, de Porto Alegre, e ele falou que o Internacional não mediria esforços para ter o Lucas Romero, foi um pedido do próprio Mano Menezes, pagando inclusive 5 milhões de reais ao Independente de Avejaneda, que acha isso ótimo, pode perder o jogador para se dar um pré-contrato, então vai lá e ainda ganha uma grana, belisca uma grana, o Internacional envolvendo o Lucas Romero. E o Almendra, o jogador deve chegar, mas não agora, também falo isso há bastante tempo aqui na Itatiaia, deve assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, teve a ligação do Ronaldo, a gente quer o seu futebol, tem o vaiado ali, também pode ser um caminho natural, em caso de ir bem com a camisa celeste, teve esse realmente contato do Cruzeiro, vamos ver, para agora, para mim, não vai rolar, mas para frente, pode ser que esse jogador seja de fato contratado para o Cruzeiro, Cruzeiro que teve aí as despedidas do Rodolfo, fazendo despedida para o Rodolfo, para o Bidu, o Luvanou utilizou as redes sociais também para se despedir, vai tendo já essa movimentação, e o torcedor na expectativa por reforço para a próxima temporada. Galera, um beijo, um abraço, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!